Agilidade é a palavra-chave quando se fala do trabalho da Polícia Militar. Atender com rapidez a população pode fazer toda a diferença em situações de violência. Mas para a viatura chegar até a ocorrência, existe todo um trabalho por trás. A partir do momento em que uma pessoa resolve ligar para a Polícia Militar, para o número 190, nós fazemos o registro dessa ocorrência, passamos para um policial militar qualificado, que é um despachante, esse despachante está ligado diretamente com um batalhão ou vários batalhões dependendo da área em que se encontra aquele local da ocorrência. Então, a partir daquele momento, o despachante vai repassar a ocorrência diretamente via mobile, ou seja, diretamente para um tablet que está na viatura ou com um policial de moto e vai ser feito o atendimento daquela ocorrência. Com isso, nós ganhamos o que? Nós ganhamos em agilidade e ganhamos também na precisão dos dados, para que o policial militar possa achar aquele local da ocorrência e possa atendê-la no menor tempo possível. Apenas no ano passado foram registradas 750 ligações falsas para a PM. Com isso, além do prejuízo no uso dos recursos da polícia, é perdido o tempo que seria utilizado atendendo ocorrências reais. Hoje, com o uso da tecnologia, já que todas as ligações passam por um filtro, que é um filtro eletrônico, nós cortamos muito daquele trote que era feito por crianças, trote que era feito por pessoas que gostavam de brincar, então isso diminuiu muito ao longo do tempo. Com isso, essas 758 ligações que nós recebemos, a viatura foi até o local, não achou ocorrência nenhuma quando chegou lá. Ou seja, perdemos tempo, porque enquanto a viatura está atendendo uma ocorrência, se outro chamado ocorrer na mesma área, aquela ocorrência que foi feita depois, foi gerada depois, ela fica esperando que a viatura se libere dessa ocorrência primeira para que ela possa chegar lá. No Piauí já está em vigor uma lei do deputado estadual, Gessivaldo Isaías, que prevê a aplicação de multa de mais de 500 reais para quem for pego realizando trotes. A identificação dessas pessoas é feita através das empresas telefônicas que devem divulgar os nomes dos donos desses celulares. Além disso, será feito o mapeamento dos telefones públicos que são utilizados para essas ligações. Ainda de acordo com a lei, o valor das multas dos trotes para o corpo de bombeiros, SAMU e polícia serão destinadas para melhorias dessas unidades. Todos os telefones hoje têm um CPF. Então, na época, nós endurecemos com multas a questão do trote. Porque quando você passa um trote para o SAMU, você imagina que é uma pessoa que você pode estar matando naquela hora que vai ser atendida por aquele SAMU. Quando você passa um trote para o bombeiro, imagine o deslocamento de um carro do corpo de bombeiro, o combustível, ou até mesmo, naquele momento, se tiver uma situação necessitando do bombeiro. Então, trote não se deve fazer nem com o vizinho, nem com o amigo, muito menos com o sistema que é o corpo de bombeiro, que é o SAMU, que é a polícia militar, que são serviços essenciais. E eu gostaria de pedir que você não passe trote e não deixe seus filhos ou não deixe seu celular fácil para que as crianças possam passar trote.